Temendo uma ofensiva da prefeitura e o fechamento dos pit dogs em Goiânia, vários proprietários e funcionários vieram aqui para a frente do passo municipal para tentar falar com o prefeito Iris Ezende. A preocupação deles é que há informação de que existe a possibilidade, inclusive, de que outros pit dogs possam ser fechados nos próximos dias. Aqui, com as faixas, a gente vê aqui, eles falando de apoio, né, o pit dog foi fechado, dizendo o seguinte, é uma categoria que emprega mais de 10 mil pessoas, são mais de mil pit dogs funcionando só em Goiânia e a preocupação dessas pessoas aqui é, com a possibilidade de fechar esses estabelecimentos, muita gente possa ficar no prejuízo e também desempregada. O presidente do sindicato dos pit dogs participa aqui dessa manifestação aqui no passo municipal e vai dizer para a gente, além desse pit dog que foi fechado no setor marista, existe informação de que outros podem ser fechados. O chefe da fiscalização, o diretor Lucas e o superintendente Carlos Júnior, disse que vai fechar mais 5 pit dogs hoje. Agora, qual é a alegação deles para fechar esses pit dogs? Eles alegam que tem que ter um alvará de funcionamento, que eles mesmo criam muito empecilhos para emitir esse alvará. Não existe uma política a médio e longo prazo para legalizar os pit dogs. Existe uma política, parece que vai destruir o segmento, não respeita essa cultura. Nós sobrevivemos em Goiânia, não é por causa da prefeitura, é porque o cidadão goianês gosta da gente e compra de nós. Agora, tem um detalhe que, conversando aqui com os donos de pit dogs, eles alegam que as secretarias do município não se comunicam. Vocês dão entrada numa secretaria de fiscalização, o desenvolvimento, não tem interligação entre os órgãos da prefeitura? É, a CDT estava com 3 meses sem secretário, Lóares. Nos últimos 8 anos, lá teve mais de 20 secretários. É impossível com uma política dessa. Eu acho que, será que lá tem um projeto? Ou cada um tinha um projeto? Quais são as regras para o funcionamento dos pit dogs? Olha, Lóares, todo dia muda. Todo dia acho um espaço na lei, todo dia estão mudando a lei, todo dia tem uma brecha na legislação. É a regra que eles bem entender. A lei ali é mudada. Um dia joga na lata de lixo, outro dia pega ela e muda de novo. E vocês estão aqui para tentar uma negociação com a prefeitura? Sim, estamos aqui. Nós queremos que o prefeito de Lisezende receba a gente. Esperamos um homem público, um homem bem conhecido, tem uma história, é possível que ele vai deixar os pit dogs acabar, ou vai acabar com os pit dogs. Porque se ele deixar quieto os pit dogs, o pit dog já funciona muito bem. São mais de mil pit dogs funcionando hoje só em Goiânia? 1.602 pit dogs e lanches. E diante desse argumento da prefeitura, pode ser que outros, então, acabam sendo fechados também? Muitos não dormiram essa noite, porque com essa ameaça que a prefeitura está fazendo, uma ação truculenta desse jeito, Lóares, é muito ruim. Tem orientação para vocês, ou só ação para multar? É, tem orientação, assim, desde 2002 eu fui notificado, nós já estamos em 2018, 16 anos, agora eles já vão chegar, se fosse uma coisa séria mesmo, seria fiscalizado todo mês, não, você não vai funcionar porque está errado, nós pagamos as taxas, nós pagamos tudo, no mesmo caso do rapaz. E assim, vocês têm dificuldade em regularizar, porque o pessoal não abre espaço, vocês não conseguem resolver isso junto ao secretariado, como é que é? Quando chega em um lugar, joga para outro, aí você fica perdido, você não sabe o que você faz, você trabalha a noite inteira, você já tem risco com bandido, a gente não sabe o que faz, o perigo que a gente tem a noite inteira, aí, quando a gente pensa que está tranquilo, aí vem a prefeitura e faz uma situação dessa com a gente, olha o tanto de família que tem, que depende desse comércio, que eles mesmos liberaram, que é antigo, é pioneiro dentro de Goiânia. Já a Carmosina, ela também emprega aí quase 10 pessoas, funciona no mesmo local há cerca de 20 anos, você também está preocupada com essa ação da prefeitura? Sim, estou preocupada, porque o que acontece? Com o meu emprego e com o emprego dos meus funcionários, porque inclusive eu tenho uma funcionária que tem seis filhos, ela veio do Maranhão para cá, trouxe todos os filhos, e eu estou preocupada, seis crianças, de 14 anos para baixo, estou preocupada dela ficar desempregada, e eu também ficar desempregada. Eu tenho a firma registrada, recolho todos os meus impostos, além da prefeitura, são todos de carteira assinada, pago todas as minhas taxas, tudo em dia, tudo certinho, mas a minha preocupação maior aqui é o quê? Hoje foi com o Ricardo, que arrancou o pit dog dele, e amanhã vai ser qual? O meu? E eu pagando tudo certinho? Vários impostos, igual agora mesmo, fim de ano agora, coloquei tudo em dias, tem mais taxas desse ano, de 2018, contador trouxe pias e pias de impostos para mim estar arrecadando, DARF, tudo, que uma empresa recolhe, eu estou pagando, e passar por essa situação. E essa mobilização aqui no Paço Municipal, surgiu, depois que a prefeitura, acabou demolindo o pit dog no setor marista, e aqui está, estamos em luta, e apoio ao companheiro Ricardo, que é o proprietário desse pit dog, que foi demolido pela prefeitura. O Ricardo também está aqui, e vai conversar com a gente. Ricardo, 30 anos, esse pit dog funciona no mesmo local. Como é que você ficou sabendo disso? Você não estava lá no local na hora? Não, um vizinho me comunicou, e eu fui para lá imediatamente, e quando eu vi, já estava todo mundo lá, com lixadeira, demolindo tudo lá. Houve diálogo seu com a prefeitura, para tentar evitar isso? Olha, eu paguei as taxas, e dei a entrada no Alvará, para regularizar toda a situação. A prefeitura veio me comunicar, se comunicou comigo, eu fiz o coerente, que devia ser feito, e aguardei, aguardando o processo, que já dei a entrada, não sei nem por que, eu paguei as taxas de 2018, eu acredito que, por que a prefeitura cobra as taxas, e depois toma uma atitude dessa? Assim que você foi notificado, já buscou regularizar? Busquei regularizar tudo, aí eu estou ligando para o órgão, para saber se está em andamento, com o número do processo, e tenho a notícia, já chego, elas estão arrancando seu pit dog. Eu me sinto como um escravo no Coliseu, lutando, e tudo podendo acontecer, porque a gente não sabe como é a sobrevivência nesse país, índice de assaltos, índice de não sei o que lá, a gente tenta sobreviver, e vai trabalhando, dia a dia. Então, eu vejo às vezes as pessoas assistindo na arquibancada, e ainda devem ter pessoas que se divertem, acredito, não sei se é a qualidade do ser humano. Mais de 40 anos é dono de pit dog, ele está mostrando para a gente alguns dos muitos impostos que ele paga, olha aqui, essa guia aqui. É lá no Jardim Europa. Olha aqui, quase R$ 800,00 nessa guia, tem essa outra aqui, R$ 248,00, é isso aqui tudo da prefeitura, né? Agora falta da OZEGO também, da VARAS de Vigilância. falta ela ainda também. Ou seja, vocês pagam todas as taxas, contribuições. E não tem o Avará da prefeitura. Quer dizer, mesmo pagando tudo, mesmo requerendo, tentando, não conseguem? Não conseguem, eles não sortem esse Avará. A grande preocupação, é, dos donos de pit dogs, é que normalmente o Avará tem que ser renovado no começo do ano, né? Como é agora. O Júnior, por exemplo, ele teve que recorrer à justiça, para tentar regularizar a situação do seu pit dog, e mesmo assim não conseguiu. Eu tentei em 2015, me negaram. Tentei em 2016, me negaram. Tentei em 2017, me negaram. Aí eu procurei a resposta. Eles não me deram a resposta, mas falaram que eu devia, então, agora, procurar a justiça, para que a justiça forçassem eles. Foi o que você fez? Foi o que eu fiz. Aí, na ocasião, eles não forneceram, aí marcaram uma, uma, uma reunião de conciliação. Eu, no dia da reunião, eles não compareceram, mas mandaram uma resposta, que só renovaria, se eu tivesse o anterior. Mas como que eu teria o anterior? Que o 2014 venceu. Eu fui renovar, eles já não quiseram renover. Aí, eu dei entrada aqui no protocolo, não renovou. Dei entrada em 2016, não renovou. 2017, agora vai chegar em 2018, a mesma condição. E eu já entrei com essa ação, e não deu resposta. Nós tentamos falar com algum secretário, ou algum responsável, pela fiscalização, para que pudesse nos explicar, o que está acontecendo. mas ninguém nos atendeu aqui. Por isso, nós viemos até o setor marista, para acompanhar. Olha aqui, o pessoal da prefeitura, continua fazendo a retirada do pit dog, que fica aqui nessa pracinha. Tem um caminhão guincho ali, dois caminhões guincho aliás, a estrutura da guarda municipal, do outro lado, acompanhando, o pessoal também da secretaria, de fiscalização. Então, está aqui, a estrutura do pit dog, a pessoa está cerrando ali, e aqui dentro, André, a gente pode ver, que a parte de imóveis, de imobiliário, chapa, tudo mais, tudo isso aqui, já foi retirado, aqui, dessa área. É a área onde, funcionava, aqui o pit dog, nessa pracinha, aqui do setor marista. Conversando aqui, o pessoal da prefeitura, que está no local, não tem autorização, para gravar a entrevista, mas, alguns moradores, que eu conversei, aqui dos predinhos, que estão há muito tempo, aqui na região, eles contestam a informação, de que o pit dog, estaria provocando acidentes, tirando a visibilidade, de motoristas, que passam pela região. Não quiseram gravar a entrevista, mas confirmaram, que não tem esse índice, de acidentes, alegado pela secretaria, municipal de trânsito, que seria a secretaria, que teria solicitado, a retirada do pit dog, aqui. Ricardo, você já presenciou, já teve acidente, aqui em volta? Olha, se tiver, conta-se nos dedos, eu nem me recordo. O seu pit dog, não estaria tirando visibilidade, para provocar acidente? Acredito que não. São muitos anos, que a gente está aqui, ver isso. Eu só queria trabalhar, eu só quero trabalhar, porque não tem outras condições, a situação, o pouco que a gente tem, não tem coragem de fazer nada, porque a situação do país, não está permitindo no momento.